Seja bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro e hoje vamos falar sobre corrupção. E vamos falar sobre o jornalista José Gomes Ferreira, mas antes eu quero aqui fazer um pequeno, apenas um pequeno aviso. Este canal destina-se à divulgação de livros e divulgação de conhecimento. Portanto, é um canal que divulga conhecimento nas áreas como filosofia, história, ciência política, economia, teologia, ciências, como a física, a astrofísica, várias ciências e é um canal que se destina, portanto, como eu disse, à divulgação da cultura e divulgação de conhecimento. Não é um canal que faz comentários à atualidade, nem é um canal que toma partidos. É claro que este canal é um canal com uma visão mais conservadora, com uma visão mais clássica, faz a divulgação de literatura e, portanto, livros mais conservadores e mais dentro da área do chamado, portanto, do que é mais clássico, digamos assim, mas não se destina, como eu disse, a ser um vídeo de intervenção comentando a atualidade, fazendo política ou defendendo algum tipo de partido. Dito isto, hoje o assunto que trago é um assunto muito importante. É um assunto derivado a tudo o que se tem passado em Portugal, na atualidade, e também, desde há alguns anos, eu escolhi trazer para os meus amigos o livro, portanto, do jornalista, portanto, José Gomes Ferreira, que tem por título A Venha de Portugal ao Regime dos Banqueiros. E porquê trazer este livro, que eu penso ser muito importante, os meus amigos, portanto, fazerem e terem paciência para ver este vídeo até ao fim. Meus amigos, neste momento, penso, por tudo o que tem acontecido, ser de máxima importância o público, portanto, os meus amigos e todos nós, compreendermos os vários fenómenos que têm acontecido, principalmente os fenómenos ligados à banca, portanto, os vários bancos em Portugal, e aos sucessivos governos que têm, portanto, que têm governado Portugal. E este livro faz uma retrospectiva no período que vai desde o governo antigo de José Sócrates, indo até, passando pelo governo de Paulo Portas e de Passos Coelho, indo até os inícios do governo de António Costa. Portanto, penso ser importantíssimo o vídeo que vamos ver agora, e peço aos meus amigos, mais uma vez, para terem paciência e verem o vídeo até ao fim. Mais uma vez, quero avisar que, ao abrigo, portanto, da Constituição da República Portuguesa, e, principalmente, ao abrigo do artigo 37, o direito que temos sobre a informação, ou seja, o direito de nos informar e o direito de também informarmos o público, vão aqui ser, digamos assim, falado algumas questões e algumas coisas que eu quero aqui também, desde já dizer, que é da inteira responsabilidade, digamos assim, do autor que escreveu este livro. Portanto, não é a opinião do canal, nem a minha opinião, não é? É, portanto, o autor que escreve e que faz aqui um trabalho excelente, pela qual eu quero também aqui, desde já, fazer este aviso, derivado também, como nós sabemos que não podemos falar tudo o que queremos, não é? Muitas vezes, é assim, não é? São as políticas e as leis. Mas, portanto, este trabalho que está aqui é um trabalho fantástico, devo de dizer desde já. E devo também de dizer que o jornalista José Gomes Ferreira, neste momento, para mim, talvez seja um dos melhores jornalistas portugueses. Portanto, José Gomes Ferreira, jornalista licenciado em Comunicação Social pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. E também trabalhando em alguns jornais e revistas, e principalmente nas televisões, não é? Na SIC, na SIC Notícias, é, portanto, um dos mais importantes jornalistas, uma das vozes mais importantes, ultimamente, no nosso panorama atual. Embora nem sempre, pessoalmente, eu concordo com todas as opiniões, como é natural, penso que este autor, até este jornalista, é, de facto, uma bufada de ar fresco, comparando com todo o resto da comunicação social, que repete constantemente o mesmo, não é? Enquanto que este jornalista vai dizendo, digamos assim, umas verdades, e penso ser muito importante, portanto, a leitura deste livro, a Venha de Portugal ao Regime dos Banqueiros, que eu escolhi apresentar aos meus amigos, mais uma vez, pela importância de como o jornalista expõe, digamos assim, os vários casos, desde, como eu disse, o governo de José Sócrates, até chegar ao início do governo de António Costa. Então, o livro, que é escrito e editado pela oficina do livro, data de 2017, tem cerca de 285 páginas, e está muito bem escrito. Não vou dizer o índice, ou o conteúdo do livro, apenas vou fazer uma pequena introdução, para podermos compreender a importância de escrever um livro sobre o relacionamento da banca com os sucessivos governos, porque é mais ou menos isso o conteúdo do livro. Então, meus amigos, Portugal, desde os anos 90, e até um pouco antes, mas basicamente desde os anos 90, atravessa uma era de crise da banca. E muito tem acontecido ao longo de todos esses anos, como nós sabemos, vários casos têm acontecido, e vindo ao público, não é? Casos de corrupção, como, por exemplo, favorecimentos, compadrios entre membros de governos e membros da banca, tráfico de influências, contas offshores, paraísos fiscais, pagamentos em formas de luvas, comissões para facilitação de negócios, corrupção bancária, desvios de fundos, manipulação de dados informáticos, dados económicos manipulados, enfim, e muito mais coisas. Este livro, Venha do Portugal ao Regime dos Banqueiros, explica e expõe, digamos assim, a velha aliança das famílias da elite banqueira com os sucessivos governos em Portugal. E, meus amigos, esta aliança às velhas famílias da elite e os banqueiros criando os chamados campeões nacionais, é isto que fala o jornalista José Gomes Ferreira, campeões nacionais de políticas de compadrio e promiscuidade. Uma mistura de negócios com governação, com interesses pessoais, enfim. Resumindo e concluindo, muita corrupção, meus amigos. Muita corrupção para um país que se diz democrático e que defende os valores republicanos com um Estado de direito. Um país que, normalmente, deveria fazer uma clara separação entre o legislativo, o executivo, o judicial e também o mundo dos bancos, o mundo da finança, o mundo dos banqueiros. Mas, muitas vezes, não é isso que acontece. E o jornalista José Gomes Ferreira faz assim, aqui, em 285 páginas, o relato do que tem sido, mais ou menos até 2017, o livro vai mais ou menos até aí, o que tem sido os vários casos sucessivos em Portugal da corrupção. E devo-lhe dizer que, para compreendermos a atualidade, tudo o que tem acontecido agora, os últimos acontecimentos, tem que-se saber o que vem de trás, meus amigos. Todos os vários casos sucessivos que vêm de trás. E eu aqui quero falar sobre... Portanto, o livro tem o primeiro, digamos assim, a primeira introdução, o primeiro capítulo, mesmo que tenha o título de Havanha de Portugal ao regime dos banqueiros. e depois a introdução, na página 13. E o livro começa com, muito interessante, aliás, esse começo do livro, com várias perguntas. Na página 17, eu vou ler aqui apenas uma ou duas passagens. Não vou... Hoje vou falar mais, vou tentar explicar mais o livro, mas vou ler aqui na página 17, que eu achei muito interessante, esta introdução do jornalista, José Gomes Ferreira, que nos diz o seguinte, porque a razão PS, PCP e Bloco de Esquerda não quiseram inicialmente que a Comissão Parlamentar de Inquéritos, a Caixa Geral de Depósitos, convocasse Armando Vara, ex-administrador da instituição, para depois, acabando o PSD e o CDS, por ter de usar o direito protestativo para o obrigar a ir depor. E continua. Por que razão? Após nove meses da investigação, já em julho de 2017, a Comissão Parlamentar de Inquéritos, a gestão e recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, produziu um relatório preliminar de 337 páginas que não conseguiu apontar nem sequer identificar um único autor de uma trágica série de concessões de créditos ruinosos que deram origem à necessidade de se fazer a maior recapitalização da história do banco público e uma das maiores de sempre da história financeira do país. Meus amigos, isto aqui não se trata de ser este banco ou aquele banco, porque praticamente muitos bancos ou quase todos estiveram envolvidos em sucessificados casos como vamos ver. Isto aqui trata-se de interesses. Dois pesos, duas medidas. Portanto, os partidos de esquerda dizem uma coisa a seguir e me cobrem a outra. E muito bem dito aqui por José Gomes Ferreira, existe, de facto, dois pesos e duas medidas em relação, muitas vezes, a tomadas de atitude de certos partidos políticos, meus amigos. E essas perguntas que o jornalista levanta são muito importantes para hoje compreendermos o que se passa. Então, vamos então começar a debruçar-nos sobre o conteúdo do livro. Na página 22 podemos ler vários casos como, por exemplo, dados sobre transferências de bancos portugueses para offshores mais baixos do que o real. por exemplo, em 2011 e 2014. Aqui podemos ver uma série de exemplos que José Gomes Ferreira nos dá no livro. Continuando, na página 24 podemos ver transferências a offshores no Panamá do BES às ordens de um cliente à Sociedade Estatal Petroleira da Venezuela na página 24. Como exemplos, isto, portanto, são exemplos que o autor nos dá. o próprio grupo Espírito Santo o GES e o caso Panama Papers na página 32. Portanto, temos aqui várias explicações que José Gomes Ferreira nos vai dando e atenção, é muito importante o público, portanto, nós, termos acesso a esta informação, compreendermos o que é que se passa, porque muitas vezes a comunicação social muitas vezes apresenta as coisas como eu disse com uma forma muito complicada, com palavras que requerem já algum conhecimento técnico em termos de economia que muitas vezes o público não entende, não é? Vemos muitas vezes comentadores a falar várias coisas na televisão e muitas vezes não compreendemos, portanto, quando eu digo nós, o público em geral e é importante o público saber o que é que se passa, ter acesso à informação, conseguir compreender, portanto, os vários termos, mesmo que sejam termos técnicos, eu fiz há pouco tempo um vídeo também no meu canal sobre um livro muito interessante sobre a introdução à economia, podem ver como compreender os vários conceitos chave dentro da economia para termos um maior conhecimento, digamos assim, dos termos. Continuando, portanto, na página 53, muito bem, no caso dos submarinos que envolveu o CDS, em que José Gomes Ferreira nos faz uma pequena explicação e depois nos explica que em Portugal não houve condenações nenhumas, na Alemanha houve duas condenações, mas em Portugal o caso foi arquivado em dezembro de 2014, como sabemos, portanto, aqui, também, para que é que era aprofundar o que é que aconteceu neste caso e tentar perceber um pouco mais sobre esse famoso caso dos submarinos, que foi arquivado. Na página 75 vemos uma introdução muito interessante sobre Passos Coelho, quando, na altura, no PSD, no governo PSD, com a coligação CDS, e aqui, muito bem, José Gomes Ferreira nos explica que o próprio Passos Coelho sempre recusou misturar governação com os negócios da banca. E, meus amigos, pode-se dizer o que se quiser sobre Pedro Passos Coelho, mas é isso que um estadista tem de fazer. Tem de fazer uma clara separação entre governação e os poderes económicos, os poderes da banca, meus amigos. Isso é muito importante por uma questão de, portanto, contra a própria corrupção, por uma questão de honestidade e por uma questão de ética, não é? Ética política, digamos assim. É muito importante, essa atitude que Pedro Passos Coelho, que pode-se dizer o que se disser sobre a sua governação, teve esta atitude que é muito importante, meus amigos. E, mais uma vez, eu quero realçar o fantástico trabalho deste jornalista José Gomes Ferreira que, mais uma vez, eu aqui digo que é um dos melhores jornalistas em Portugal. Então, na página 115 podemos ler que o jornalista nos conta que foram feitos, não é? Ao longo de vários anos, ao longo de alguns casos, foram feitos vários convites aos próprios jornalistas com benefícios numa forma de poder controlar a informação. Então, podemos dizer uma certa influência económica, financeira sobre os jornalistas, não é? Favorecimentos, digamos assim, coisa que sabemos que isto acontece não é só em Portugal, isto acontece em muitos países, isto é uma forma muitas vezes de se comprar a informação, que é isso que eu quero que os meus amigos tenham em mente, que isto existe, ainda hoje existe, sempre existiu e é um problema grave, meus amigos, um problema grave. E aqui, muito bem, José Gomes Ferreira, neste livro nos conta muita coisa. Portanto, convém, meus amigos, procurarem este livro que está à venda nas livrarias e lerem atentamente tanto o conteúdo do livro. Depois, prosseguindo, podemos ver que no governo de José Sócrates, podemos dizer que José Sócrates com políticas apoiadas por Ricardo Salgado, que, portanto, tinha como objetivos grandes obras ao regime e também sobre parcerias privadas, não é? Pública ou privada, chamadas PPPs, houve casos, segundo José Gomes Ferreira, houve casos de desorçamentação a despesas públicas, compadrios e negociatas para os amigos e tráfico de influências. Portanto, na página 117, José Gomes Ferreira nos fala de todos esses casos, portanto, agora estamos ainda a falar na governação do, então, José Sócrates, do Partido Socialista, por essa altura, não é? E depois, em 2008, na página 118, podemos ler que a elite financeira de Portugal enriqueceu em 2008, quando houve também a chamada crise dos Supraem, enquanto as pequenas e médias empresas com grandes dificuldades, algumas desapareciam e outras entravam em falência. Mas, amigos, sempre a mesma coisa. O favorecimento às grandes empresas, às grandes multinacionais e sempre, sempre, sempre dificuldades para as pequenas e médias empresas. Isto tem sido ao longo de muitos anos, meus amigos. E pode-se dizer o que se disser. Tanto no governo do PS como no governo do PSD, isto sempre aconteceu. E, meus amigos, eu acho piada, digamos assim, utilizando esta expressão, quando vemos pessoas a falarem no próprio socialismo, não é? Que ajuda, digamos assim, as pessoas, não é? Ajuda a população, não é? Uma ajuda aos mais desfavorecidos. E depois, ao longo de todos esses anos, quando nós fazemos a análise de todos os casos, vemos que é exatamente o contrário. Portanto, apresenta-se a ideia, uma ideia muito social, muito de ajuda a políticas sociais e, por detrás, faz-se exatamente o contrário. Ou seja, apoia-se e financia-se muitas vezes os grandes empresários, grandes empresas e principalmente os bancos, que é isso que vamos aqui ver neste livro, não é? Então, continuando, nas páginas 124 e 125, José Gomes Ferreira conta como foi ele próprio várias vezes vítimas de acusações. Eu não vou quitar a dizer, os meus amigos, na página 214, podem procurar quando lerem o livro e vão ver como também o próprio José Gomes Ferreira, que deve-lhe dizer que às vezes até ainda me pergunto hoje como é que este jornalista ainda está na televisão, não é? Porque muitas vezes põe em jogo os grandes interesses, defendendo sempre a justiça e a verdade, que é isso que eu quero aqui dizer. Aliás, é com essas palavras que o autor acaba o livro defendendo a verdade, não é? Que é isso que eu acho que o verdadeiro jornalista deve fazer, meus amigos. E aqui eu devo te dizer uma coisa. Para mim, na análise que eu faço de quem estudou comunicação social, de quem estudou jornalismo e de quem exerce a profissão jornalista, devo te dizer que para mim o principal para quem exerce essa função, meus amigos, deveria ser defender a verdade, defender a justiça, defender o que é certo. Mas, infelizmente, no mundo em que hoje nós vivemos, é o contrário. Derivado aos interesses financeiros, às pressões mediáticas, derivado a uma série de coisas, muitas vezes, os jornalistas acabam por ser apenas, digamos assim, acabam por apenas exercer funções de mandantes, digamos assim. São mandados, são autênticos para os mandados de quem está acima deles e acabam somente para divulgar a informação que são obrigados, digamos assim, a divulgar para o grande público. Então, aqui também podemos ver, depois desta parte, em que José Gomes Ferreira nos diz, que nos fala, portanto, nos chamados campeões nacionais, ou seja, as velhas famílias da elite bancária, na página 159 e 160, que era uma ideia que até o próprio Passos Coelho conhecia muito bem e queria combater no seu governo, meus amigos. Nessa altura, o próprio Passos Coelho queria, portanto, combater, não é? Depois é preciso também ler o livro para ver o desenrolar do livro, que o livro vai sempre falando de vários casos, não é? Caso por caso, não é? Na página 169 vemos José Sócrates, que foi o principal aliado da banca e de Ricardo Salgado, que nós conhecemos bem, não é? Dando cobertura política muitas vezes ao próprio e muitas vezes imprudentemente. Página 69 e aqui, devo fazer aqui um pequeno a parte e divulgar aqui um livro que eu fiz à apresentação no meu canal, meus amigos, é muito importante ter esse livro em casa também. para nos ajudar a compreender certas coisas. Quando eu estava a ler este livro de José Gomes Ferreira, eu recorri várias vezes ao livro de Paulo de Moraes, que eu fiz à apresentação no meu canal, podem ver, o pequeno livro negro da corrupção. Porquê? Porque é como se fosse um pequeno dicionário que nós temos ao nosso lado, portanto, eu já fiz a apresentação, podem ir à playlist na parte da política e podem procurar a apresentação do livro, que eu faço um resumo muito mais alargado do livro. Mas, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Quando eu precisei para me reatualizar sobre certas coisas, por exemplo, só para estar aqui a dar uma pequena ideia, por exemplo, eu aqui, na Operação Marquês, nas outras operações, por exemplo, eu procurei aqui o livro que nos dá definições que nos explicam perfeitamente as coisas que muitas vezes precisamos, porque há coisas que nós não nos lembramos e também coisas que não sabemos e este livro é uma ajuda, é ouro sobre azul para nos ajudar a compreender várias coisas. Por exemplo, se nós quisermos saber um pouco mais sobre o próprio Ricardo Salgado, quem foi, quais são os casos em que esteve envolvido, por exemplo, o próprio Armando Vara, portanto, isso aparece aqui tudo no livro, não é? Este livro está muito bem feito, esses livros são para ajudar o público, para que as pessoas possam entender e compreender um pouco mais todas essas coisas. E eu estou aqui a falar disso porquê? Porque muitas vezes, como eu agora estava a dizer, na página 169, quando nós lemos que de facto o então, nessa altura, primeiro-ministro foi um grande aliado do próprio Ricardo Salgado, nós temos que compreender todas as implicações nesta época, tudo o que aconteceu e porquê que isto aconteceu dessa forma. Porquê que depois foram constituídos, digamos assim, várias investigações e casos, não é? Como é este caso que nós agora vimos, por exemplo, a Operação Marquês, e porquê que várias coisas aconteceram e então entendemos todos esses processos nos ajuda a perceber um bocadinho melhor o que se passa em relação à política e ao mundo dos bancos, não é? Digamos assim. Então, na página 170 temos os interesses de José Sócrates com Ricardo Salgado, está aqui tudo, portanto, na página 170. Depois, na página 176, muito bem, também, mais um questionamento do autor sobre porquê que toda a esquerda, do bloco de esquerda, passando pelo PCP, culminando no PS, porquê que todos estes partidos tentaram sempre, meus amigos, proteger Ricardo Salgado, sempre proteger Ricardo Salgado, alegando que o então ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, era o responsável, teria provocado a própria derrocada do GES, Grupo Espírito Santo, e a queda do BEJ. Na página 176, podemos ler, eu não vou aqui estar a explicar, meus amigos, procurem o livro, e temos tudo isso. Depois, na página 182, temos o próprio António José Seguro, e atenção, eu aqui devo dizer, que para mim, embora eu não seja socialista, devo dizer que tenho muita estima pelo Sr. António José Seguro, que para mim foi sempre uma pessoa honesta e indônea, não é? E muitas vezes denunciou, aliás, antes de ser afastado na parte final, denunciou um partido invisível dentro do PS e uma aliança escura entre a banca e o poder dentro do PS. Não podemos ler isso dentro da página 182. Na página 183, lemos Políticas e Interesses, uma mistura de Negociatas. Página 183. Tudo isso aqui no livro de José Gomes Ferreira. Na página 184, continuamos, António José Seguro e Pedro Passos Coelho foram curiosamente afastados do poder. Os dois, após declarações, e aliás, foi muito curioso porque poucos meses depois vemos, portanto, que um fez umas declarações e poucos meses depois o outro fez também outras declarações e estranhamente, portanto, aqui na página 184, vemos que os dois acabaram por ser afastados. António José Seguro acabou por ser afastado pelo próprio PS, pelo próprio António Costa, e depois, mais tarde, vimos o afastamento, portanto, de Pedro Passos Coelho. Portanto, tudo isso nos levanta uma série de questões de que porquê que alguém quando começa a falar aquilo que se calhar não deve é afastado do poder. Na página 188 podemos ler o apoio dos principais banqueiros para apoiar a candidatura à liderança do Partido Socialista de António Costa. Meus amigos, isso é verídico, nós sabemos isso. Página 188 vemos como as coisas são, como as coisas se processam em Portugal, não é? Depois, na página 185, muito interessante, vemos o próprio atual Presidente da República que nessa altura o comentador da televisão Marcelo Rebelo de Sousa que foi sempre muito mais perto de António Costa do que o próprio Passos Coelho. Meus amigos, eu às vezes e na altura perguntava-me como é que alguém que é do mesmo partido, não é? Quem que era do PSD, alguém que se dizia do PSD e que parecia estar completamente contra o próprio governo de Passos Coelho, não é? e que acabava por ser muito mais amigo dos socialistas, eu nunca entendi muito bem isso e eu não sou do PSD, mas se eu fosse do PSD eu questionaria muito todas essas coisas em relação ao próprio Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Que sempre se disse ser do Partido Social Democrata, não é? E também, coisa curiosa, o Presidente Marcelo também nos diz José Gomes Ferreira na página 196, esteve sempre mais perto de Ricardo Salgado do que do próprio Passos Coelho e do seu governo PSD, como eu disse, não é? Coisas muito estranhas que nós podemos questionar hoje, não é? Embora tudo isso já aconteceu no passado, tudo isso, meus amigos, nos leva a ver o porquê que hoje há certas decisões que acontecem na política em relação ao Presidente e em relação ao Partido Socialista, não é? Portanto, depois na página 211, 212 e 213, lembras, há uma amizade e aproximação entre o Presidente Marcelo e o Primeiro Ministro António Costa, que não vem de agora, mas de há muito tempo, sendo também os dois próximos de vários banqueiros em Portugal. Isto está aqui tudo relatado, meus amigos podem ler, não é? E depois chegámos aqui, portanto, as páginas 215, em que temos aqui uma explicação de mais ou menos três círculos, segundo as palavras de José Gomes Ferreira, três círculos entre o governo e a banca. Portanto, aqui José Gomes Ferreira nos fala em três ciclos, digamos assim, que mais ou menos aconteceram entre a banca e a governação. E podemos ver na página 215 e 216 temos, portanto, mais ou menos excessivamente 2007 a 2008, vemos, portanto, na governação de José Sócrates o primeiro ciclo onde se gastou muito dinheiro criando vários problemas graves económicos para o país, não é? Mas, amigos, lembram-se tudo o que aconteceu nesse primeiro período. Depois o ator nos fala no segundo período, na página 217 e 219 mais ou menos excessivamente em 2012 e 2005 em que vemos a intervenção da Troika no já governo de Passos Coelho e de Paulo Portas a coligação, não é? E depois o terceiro ciclo na página portanto 230 e 234 a partir de 2015 em que podemos presenciar um intervencionismo do Estado socialista neste caso já pelo início do governo de António Costa para resolver os problemas da banca e muitas vezes feito uma regularização e recapitalização dos bancos mas muitas vezes segundo uma das ideias deste livro uma das ideias centrais deste livro muitas vezes à custa dos contribuídos meus amigos e é isso que nós temos que entender e é isso que quando eu leio o livro devo dizer com muito interesse que mais ou menos há coisas que eu não compreendia muito bem mas que agora fiquei com uma menor compreensão digamos assim então na página 221 vemos a resolução do BES Banco do Espírito Santo a criação do novo banco portanto temos aqui essa explicação no governo do PSD com Pedro Passos Coelho o Carlos Costa e a Maria Luísa Albuquerque na página 221 depois vemos em 2005 e 2015 o governo de Costa já de António Costa que de certa forma consegue regularizar pagando diretamente dos bolsos dos contribuintes portanto usando o tesouro não é para a compra do Santander portanto sob a venda do Banif mas a mix página 234 e vemos aqui segundo o autor o caso dos 150 milhões de euros pela compra do Banif pelo Santander e também o governo de Costa e centelho que ordenou ao tesouro o pagamento de 1 milhão 766 milhões de euros diretamente ao comprador Santander como recapitalização na página 234 isto é o que José Gomes Ferreira nos diz que o Estado pagou 1 milhão 766 milhões de euros para o Santander aceitar comprar o Banif e pagar apenas a um valor de 750 milhões aqui na página 234 e eu vou ler aqui na página 235 e 236 portanto eu vou aqui ler portanto aqui e podemos ver o seguinte com a resolução do Banif portanto a 20 de dezembro de 2015 pouco dias depois da entrada em funções do novo governo ficámos todos a saber que o modelo de resolução dos problemas dos bancos nacionais tinha mudado já não eram os bancos de todo o sistema financeiro nacional que teriam de assumir as perdas dos bancos aflitos através de fundos de resolução dos bancos nem os grandes depositantes dos bancos nacionais em dificuldades foram sequer uma única vez em Portugal chamados a contribuir para um bem índice um resgate ou salvação de um banco com os recursos ou valores que estavam dentro da própria instituição e agora vejam bem era novamente o contribuinte que tinha de se chegar à frente e pagado o seu bolso por interposta pessoa o governo em nome do Estado e meus amigos é isto que acontece e muitas vezes o público o grande público que é muitas vezes distraído distraído com o futebol distraído com programas televisivos distraído com uma série de coisas não se dá conta das principais operações que acontecem em Portugal meus amigos agora estamos a ver tudo o que se está a passar com a TAP e digo-vos já isto vai ser tudo abafado com outras coisas e vai ficar tudo na mesma porque é assim que as coisas acontecem em Portugal porquê? porque da parte do público não há uma procura da informação meus amigos não há uma busca de entender os problemas principais do país e depois as pessoas não sabem e quando chegam os tempos em que o eleitor tem de decidir muitas vezes não sabe absolutamente nada e acaba por votar sempre nos mesmos e Portugal e enquanto isso vemos Portugal a descer cada vez mais no ranking Portugal a ficar cada vez mais a entrar cada vez mais em termos gerais não é? com o poder de compra cada vez mais baixo aumentando a pobreza aumentando o compadrio e a corrupção meus amigos a corrupção em Portugal atingiu os patamares nunca vistos na história nunca vistos na história isto é muito preocupante deve nos alertar e deve pôr-nos a pensar meus amigos e muitas vezes vemos o cinismo dos partidos da esquerda cinismo digo assim por exemplo na página 244 por exemplo no próprio caso da Caixa Geral de Depósitos não é? podemos ler aqui na página 244 em que a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos decidida pelo governo de António Costa custou nada menos do que 4,9 mil milhões em que 3,9 mil milhões foram dinheiro dos contribuintes página 249 parabéns para este jornalista que não tem papas na língua e que diz as coisas como deve ser que nos traz a informação porque é isso o verdadeiro trabalho de um jornalista é portanto nos trazer a verdade não é? digamos assim e aqui na página 251 vemos o desconhecimento lá está o desconhecimento do público em relação a Caixa Geral de Depósitos como exemplo não é? no caso dos chamados longos anos de concessão de crédito e da compra de ações sem garantias muitas vezes o público nem sequer se apercebeu de tudo isso que aconteceu aqui podemos ler isso tudo muito bem aqui no livro de José Gomes Ferreira não é? na página 265 e 268 a venda do novo banco portanto os meus amigos podem ler vamos voltar aqui a explicar na página 272 vemos a resolução do grupo Montepio na página 265 resolvendo os problemas da banca e sempre à custa dos contribuintes meus amigos que é isso que nós temos como ideia central a reter e por fim eu quero aqui como conclusão dizer o seguinte porque chegamos praticamente ao fim do livro não é? e quero dizer o seguinte portanto os erros cometidos em Portugal pela banca ao longo desta última metade do século XX e início do novo século foram muitas vezes amparados pelo poder político que mais uma vez a custa do dinheiro do contribuinte conseguiu salvar a banca nunca recorrendo aos grandes não é? e portanto aqueles que têm muito dinheiro digamos assim não é? sempre recorrendo ao pequenino aquele que trabalha uma vida inteira para descontar aquele que mal tem dinheiro não é? no fim do mês para pagar as contas não é? digamos assim há um desconhecimento muito grande do público em geral sobre questões relacionadas com o poder político e a banca e há meus amigos há negociatas favorecimentos tráfico de influências compadrio entre políticos e cargos em grandes empresas têm sido notícias atrás de notícias há quase 30 anos em Portugal vindo cada vez mais a aumentar nestes últimos anos é tempo de haver em Portugal consciência dos nossos políticos e do próprio público em geral que tem que haver uma limpeza meus amigos uma limpeza e uma recuperação da economia bem como uma responsabilidade da parte dos agentes bancários e dos poderes políticos que é isso que nós pedimos nós o público nós a população portuguesa só pede uma coisa meus amigos que os tribunais funcionem e que haja responsabilidade da parte dos agentes bancários e dos poderes políticos independentemente de quem estiver na governação meus amigos e devo aqui mais uma vez realçar um grande trabalho jornalístico de José Gomes Ferreira que para mim acabando o livro não é está ao serviço da informação e da verdade porque é assim que o autor acaba o livro e chegamos assim ao fim e devo de dizer meus amigos que mais uma vez faz falta mais literatura deste tipo faz falta que haja mais pessoas a escrever sobre isso deveria haver alguém algum escritor algum autor que escrevesse um livro sobre toda a história em Portugal até a própria história da corrupção em Portugal não é e o poder político com o poder da banca fizesse uma retrospectiva até hoje não é até 2023 portanto de tudo o que se passou até hoje para esclarecer os portugueses para que possamos ter acesso à informação que é isto que este canal aqui faz tentar alertar portanto os meus amigos alertar o público em geral para termos mais informações sobre tudo isso bom mais uma vez recomendo a leitura deste livro não é a venha de Portugal ao regime dos banqueros de José Gomes Ferreira o autor tem mais livros no mercado tem livros também alguns outros livros interessantes espero que tenham gostado de mais este vídeo que tenha sido mais uma vez útil para os meus amigos e um abraço e até uma próxima tchau tchau Obrigado.